Aí, deixa o nick 011, mais respeito, falou? Eu não sei o que é lá, menina, mas essa mina é maluca Chega a noite no final do baile, grita meu nome na rua Me chamando pra fuder, querendo aventura Novinha, agacha e mama, se ninguém te segura Ela mamou na rua Novinha, agacha e mama, se ninguém te segura Novinha, agacha e mama, se ninguém te segura 9 H 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 Isso eu me fizeram 11, mas respeito, falou! Eu não sei o que ela viu em mim, mas essa mina é maluca Chega a noite no final do baile, grita meu nome na rua Me chamando pra fuder, querendo aventura Novinha, agacha e mama, se ninguém te segura Ela mamou na rua Novinha, agacha e mama, se ninguém te segura Novinha, agacha e mama, se ninguém te segura Novinha, agacha e mama, se ninguém te segura MAMMA 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 Sse o meu PC Obrigado.